Nesses dias eu tava na cama, de burros, daí eu parei pra pensar na mão de ósseas. Sabe aquele joguinho, né? Eu pensei, mano, como é que é ser um hacker na mão de ósseas? Daí eu, eu fui lá achar um smart minion. Daí, aí até eu consegui achar um e a trinta começou. No mundo dos perigos, deixa eu testar como é que ia ser um hacker na mão de ósseas. Tá, vamos lá ver aqui o jogo. Ah lá, já apareceu. Tá, aqui temos, eu vou criar os animais, os pets, os chapéus. Tá escrito reto e errado, mano. Tá escrito reto e errado. O que é os chapéus? Que são os também tolos, que é mesmo aqueles de dias perciais com Raul e Natal, etc. pseudo-manjão?! Ignorar tempo de... Quando, aham, aquele tempo lá que você foi experimentando por 5 cirúrumpros, ficar internamente indo, que vai ir dando mapa, não sei ter ou é mas eu acho Eu tenho certeza que é, mas eu acho que é na militar, deixar a sua visão no máximo. Tipo, né, visão 5. Reportar corpos com uma maior distância, eu acho que seria reportar corpos com uma distância muito alta. Imortalidade falsa, morre, mas não vira contágio. Eu acho que é tipo, eu testei isso, é tipo, você morrer, mas você pode, ainda pode ajudar a sabotagem e a mais, não sei, até gostaria reportar, mas nem tanto. Parece que você não pode conseguir apertar o botão de mim, a gente vai falar que gostou de tomar, você não consegue ir. E hoje quem te vê. Sem tempo de recarga para chamar emergência. Tipo, que não era uma porra do cooldown. Emergências infinitas. É tipo, 999 reuniões. Apareceu fora no mapa após a primeira votação. Ative antes de começar a partida. É tipo, é o negócio que tá aparecendo aí a tela na tela. Pode esquiar no mapa. Não use quando for impulsor. Também pode buscar umas pescas. É tipo, você vai ficar deslizando. Eu acho que esse bugger nem é normal. Porque, tipo, no lobby, se você colocar o joystick numa velocidade certa, nas cadeiras, onde descansa, você vai deslizar e não andar. Saber que é um posto que funciona 50%. Eu posto quase, será um dos três primeiros. Esquerda, meio e direito. Não ative quando for dono na sala. Aqui tem uma das super velocidades. Aí você vai ter que testar a função para continuar. Tá, deixa eu ver. Aqui. Meu Deus. Caraca, eu sou flash, mano. Nossa, eu sou malismo agora. Caracol. Dá, a mesma coisa no fantasma. Escolher a cor para seu personagem. Ah, ah, Santoro escolheu o jogo. Eu vou escolher o laranja, porque eu gosto do laranja. Poção de impostor. Sem tempo de recarga para matar. Eu acho que é isso que causa o poção de impostor tem mais rápido. Todos os jogadores, se eu fosse meu nome vulgar. Esse aí eu já testei, os jogadores que dão uma exclamação durante o jogo inteiro, mas não no chat. Todos os jogadores ficam com cor verde. É, a cor verde escuro só ou a cor verde não usada. Ativar a ciclinização, não sei o que. Remover todos os atos. Isso aí, ele ia remover todos os anúncios. Aqui só no free play, encerrar a votação. É, tipo, igualzinho ao... O lasso artilônio. Trocar suas tasks e apenas ativar o desligue. Os transparendor na sala. Mapa louco. Você não morre para os players. Quando a gente matar, você pode explotar seu corpo. Todos os players são imortais, mas continua jogando. Sempre a votação será toda vez em você. Não ativize quando eu não fui. Dona da sala. Hum... Desculpa. Tá, aqui é para o texto. Charts é invisível, que seria... Não apareceu ali o canto. Permitir com nome. Criar nomes e enviar mensagens com arroba. Hum... Tipo, com aqueles sinais que você não consegue usar. Pode adivinhar mensagens infinitas. Com... Com... Com os carácteres que você quiser. É tipo, ignorar um negócio dos 100 carácteres. Tá bom. Então... Vou ativar esse... Se eu tiver esse... Eu vou ativar esse aqui. Eu vou ativar esse aqui, porque eu não gostei de mim. É só... Remover todos os anúncios. Não sei, eu não sei. Eu vou ativar o problema. O diferença é Verificar o extremerina... De verificar essas infinitas... Sem... De verificar... Talidade falsa... Não... Não... Olha lá! É exatamente uma conversão行 Mentime, sabe? Com uns... 5%, 5% da sua visão Ai eu hein, superiça para aquelas partidas que deixam você cego... aqui é só o que eu compro ah, aqui aparece vou me usar só pra não dar problema não, não, meu Deus não, eu vou testar isso aqui eu vou testar um negócio do impulsor nossa, o celular sumiu na hora meu Deus meu Deus olha quantos corpos o que está fazendo? o que é isso? que merda é essa? mano, porque eu se quando estava assim, é um bug do modminio vou aqui arrumar a sabotagem matar alguém então, vou fazer a treta e começar inseriria tá, eu estou com o nome vazio só pra não despeitar e pra não repostar no negócio né tá, eu vou dar minha na HQ porque bate mais com o nariz tipo atrás do radar oi, gente boa estou gravando um vídeo digam oi eu estou gravando um vídeo só gravando um vídeo digam oi realmente, tá fica sempre invisível mano, que bugado boa noite, mano tá, eu estou gravando Mano que burrado, todos os professores fazem isso Tá, vou arrumar a afiação da porra do bicho Botei errado na minha ida Meu Deus, eu acho que é um barranco, eles cortam muito rápido, tá ligado? Eu não entendo disso, tua porra Pera, eu acho que é um barranco, cara Não, vou botar isso Não, eu vou ir lá apertar a cor Tá, isso é na minha frente Isso aí Tá, vou ir lá Vou botar o marrom Não, ele foi pro norte Ah, ele tá morto Ele tá fucking morto Eu tô vendo Pera, o corpo dele que foi reportado Não, 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 agora eu tenho que ver Edição É, ele é um Branco Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu branco, seus filhos da... Mano, sabe que engraçado? Dá pra tu votar, mas realmente não aparece o negócio Então, isso é um voto falso Fucking falso Adeus, branco Charlie Charlie, Charlie, é o meu postura Te manda mesmo, eu dou 0,001,1 eu faço isso mas se eu for postão eu vou matar todo mundo sem piedade chorar me engano não, 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 isso aqui é uma branca não, não, você tá vendo isso aqui? tá vendo? tá vendo? aqui ó, é uma, é uma cilada a visão da tabulação é 5.0.5 enquanto eu e aqui de boas com aplausos da supervisão no mapa isso é muito GG cara, é muito GG o que? o que? o que? o que? o que? você faz? o que? o que? o que? o Mano, assim, enquanto esse cheat da imortalidade falsa, você literalmente pode se enviar no resultado. Acho que eu já disse isso lá no vídeo, lá atrás. Tá, bora pro próximo mapa que você tá entendendo antes. Mano, aqui é onde a maioria dos hacks rola. So, tchau. E hoje, mano, bora lá. Sou eu e o verde e o azul escuro. Tá. Mano, vou matar geral. Vou matar geral. Vamos ver minhas pesquisas. Azul. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Azul. 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 Aqui a regra, se você acusar o seu próprio parceiro, eles vão te suspitar também. Então você está literalmente ferrado, você perdeu, sabe como sai disso? Simples. Eu já cometi esse erro. Tchau. Foi por te conhecer, mas eu não posso te votar, não posso votar, mas eu vou ver. Ele saiu na hora. Eu sou o meu cara, um impostor. Tchau. Tchau. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Eu vou olhar. Tchau. 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 Fui. Tchau. Eu tava no reator, nossa, eu matei o roxo. É a rosa. Eu te amo. 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 Vem cá. Não, se eu voltar, eu vou ser acusado. Não, eu vou ser banido. Eu tenho que fugir, tá ligado? Mano, como é que os hackers usam isso, mano? Os hackers são muito filho da mãe. Eu sou muito filho da mãe, cara. Agora eu sei como essa situação dos hackers fizeram muito injusto. Mano, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer, verdade, com a próxima. Eu acho que deixa eu usar... Quer que é a minha Dani? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bem, eu acho que não deu um vídeo aqui, mas não sei, mas tem um lugar que eu não Descubri, chante wohl, desce? Desculpe? Eu não desce, eu poguei-me, desce... Eаты B 120 Durante empresa Dando Não, 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 não... Não, não, não... Estou parado! . 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 Vocês acham que isso não é suficiente para não parar? Agora, bora me dar sem postura. Boa noite. 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 Boa noite.